Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um Conexão FeraGel. E hoje vamos mostrar como foi a edição 2019 da Festa da Integração, que aconteceu na ABB, com muita dança, música, esporte, sorteios e, claro, animação. Tem ainda uma palestra sobre bullying, realizada com os alunos dos oitavos e nonos anos e do ensino médio. Foi um dia que ficou marcado na vida dos estudantes, novatos e veteranos. A Festa da Integração é um momento só deles, de encontros, brincadeiras, amizade. E para isso, o colégio prepara todo ano uma programação especial, que contempla tudo o que os alunos gostam. Esporte, música, dança, brincadeiras, sorteios e muito mais. Dá só uma olhada. O sábado foi de diversão para os alunos do Fera. Banho de piscina, práticas esportivas, músicas, danças, sorteios e brincadeiras. Essas foram algumas das atrações da tradicional Festa da Integração. O principal objetivo é integrar os alunos novatos junto com os veteranos. Porque o aluno, quando chega a primeira vez na escola, muitas vezes ele se sente deslocado, ele ainda vai ter que buscar amigos. Às vezes é cidade diferente, estado diferente e, no mínimo, uma escola diferente. Então, professores, coordenação, direção. Então, esse momento é exatamente para que haja de uma forma descontraída, animada, que ele se sinta bem à vontade, se sinta muito bem acolhido. Ao longo desses praticamente 20 anos, a gente sempre promove para todos os alunos do Fundamental 2 e Ensino Médio. O clube da ABB ficou lotado de estudantes que aproveitaram cada momento para se divertirem. Foi o caso da novata Mariana. Eu estou achando muito legal, porque eu acabei de chegar e eu não sabia como eram as coisas aqui, eu achei eles bem animados. É muito legal, porque a gente se enturma com pessoas mais velhas e mais novas que a gente. Acho bem legal. Na quadra, o futsal. Na areia, o vôleibol. Se o objetivo era a integração, a missão foi cumprida. Eu achei muito importante para a gente se enquadrar dentro da escola. Eu gostei muito, porque apesar de já conhecer bastante pessoas, eu acabei fazendo novos amigos aqui hoje, apesar de ter começado há pouco tempo. Eu achei bastante interessante, porque as pessoas conheceram a gente e eu gostei muito desse evento. Aqui é um lugar para a gente fazer novas amizades, para a gente conhecer alguns amigos novos e outras coisas. Muito bom essa festa, estou adorando. Por isso a festa da integração nunca vai acabar. Os pais eram os convidados de honra e muitos fizeram questão de participarem. Estou aqui para participar de um evento tão importante na vida dos nossos filhos e, de certa forma, interagir na vida deles e do meu filho também, né? Nesse momento importante. É uma satisfação muito grande poder participar como mãe, como ex-aluna também, né? E o Pedro Henrique está adorando, é tudo uma novidade para ele. E com certeza está interagindo bastante com os amiguinhos e com os demais alunos das outras turmas, né? Na abertura do evento, os calouros foram chamados ao palco. A partir desse momento, eles passaram a serem veteranos e, para celebrar, ganharam muitos chocolates. E aqui, cada um vai ganhar um bar de chocolate. E aqui, cada um vai ganhar um bar de chocolate. Como já é tradição, todos cantaram o hino nacional. E o hino do gel. E para ter um dia abençoado, rezaram o Pai Nosso. Música Ao decorrer da festa, sorteios eram regras. Essa mesa aqui foi preparada só com os brindes. Um grupo de fit dance deixou o momento ainda melhor. Ninguém conseguiu ficar parado com os ritmos envolventes. E para finalizar, o ex-aluno fera Pedro Carpelli e sua banda completaram a animação com um repertório Pra Lá de Contagiante. E para finalizar, o ex-aluno da Vida, e para finalizar, o ex-aluno da Vida. O que é isso? Olha só, eu sou testemunha que essa festa é mesmo muito divertida e os alunos, claro, amam. Ano passado eu estive lá cobrindo o evento para mostrar aqui para vocês no programa e claro, fiquei encantada. Agora a gente vai para um rápido intervalo, bem curtinho e na volta o assunto é bullying, é já já. Música Semana passada o colégio realizou uma palestra sobre bullying com os alunos do quarto ao sétimo ano. Esta semana foi a vez dos estudantes dos oitavos e nonos anos e do ensino médio participarem do encontro que reuniu exemplos, histórias, como dar a volta por cima e a importância de não praticar o bullying. Acompanhe. Uma conversa franca entre alunos da mesma faixa etária. Os estudantes dos oitavos e nonos anos foram os primeiros a participarem do debate sobre bullying. O objetivo da iniciativa é mostrar que o assunto, muitas vezes encarado como brincadeira, pode ter sérias consequências. O bate-papo, conduzido por profissionais de psicologia, trouxe exemplos através de vídeos, desenhos e filmes. Música Se a discussão ficar ainda mais próxima de cada um, foi aberto espaço para perguntas sobre o tema. O momento também foi de desabafo sobre o que muitos acham desse tipo de violência silenciosa. Meu nome é Jéssica, eu passo no ar e eu queria saber se as consequências do bullying, elas são bichas por tempo ou diretamente, liberado. Se não for dito, se não for falado, se não for estressado, as consequências vão perpetuar até a fase aguda. Eu sou a Ana e eu faço o oitavo B. Então, não é uma pergunta que eu vou fazer, é mais um comentário. Eu fiquei sabendo que tem essas palestras durante alguns anos atrás. Muitas pessoas já participaram delas, eu vou estudar com o que eu sento, eu nunca vi porque eu sou novata. Mas assim, eu vejo que isso continuou muito. E eu queria saber assim, por exemplo, Todos os anos vocês fazem palestras, mas muitas pessoas, elas não tomam a consciência de escutar o conselho que vocês dão aqui. Porque o bullying vai continuar assim. E por mais que todos vocês falem que ele vai parar, E todo mundo acha que vai parar, mas ninguém toma a consciência de dar o primeiro passo para que o bullying pare. Porque muitas pessoas praticam bullying continuamente, todos os dias. Por mais que as pessoas falem, não é porque é uma brincadeira, tudo bem, Mas na brincadeira sempre tem uma ponta de bullying, uma ponta de ofensa para qualquer pessoa. E eu vejo muito isso acontecendo. E por mais que a gente tenha que evitar, não dá, porque as pessoas não tomam a consciência. E tem pessoas que têm uma vida maravilhosa, perfeitamente, Vivem muito bem de vida, e mesmo assim, está vivendo por. Porque eles têm o prazer de sentir outra pessoa se sentindo mal. Porque eu não sei como você pode viver, ver uma pessoa sofrendo depressão, Ou você quer levar nas suas códias, com uma pessoa sofrendo depressão. Mas as pessoas veem assim, faz isso. E eu sei que todo mundo agora está interagindo, todo mundo está falando, Ah, então é isso e aquilo. Mas no final de semana, todo mundo vai começar a praticar, E aí, meus coelhos. Sônia foi aplaudida pelos colegas. E ela acredita que o diálogo criado na palestra Estabeleceu uma relação de confiança para os alunos que estão sofrendo bullying Não terem medo e nem vergonha de procurar ajuda. O evento em si, ele foi muito legal para que alguns alunos tomassem a coragem De falar sobre bullying, agressão, com a própria psicóloga da escola. Eu acredito que muitas pessoas que não tinham coragem de falar sobre o bullying Que a gente estava sofrendo hoje, vão se abrir mais. E tipo assim, todo mundo pratica o bullying de alguma forma, De uma pequena brincadeira, porque isso é frequente. Mas eu espero que isso mude depois da palestra de hoje. Por isso, o colégio tem uma equipe com profissionais de diversas áreas Preparada para acolher e ajudar em qualquer situação Inclusive, em casos de bullying. O assistente social, Alain, é um deles. O momento da palestra, esse momento aqui que a gente faz intervenção É de conscientização, né? Quer dizer, levar o aluno a compreender o quão perigoso é o bullying Na vida das pessoas, psicologicamente, fisicamente E principalmente no campo do aprendizado Porque gera nela certos bloqueios que ela pode causar até depressão, tudo mais Então aqui a gente conscientiza E no dia a dia a gente trabalha as questões Caso apareça algum caso, todo mundo já sabe o que é O perigo que corre Tanto é para o agressor como é para o agredido Então acaba que tendo que trabalhar o comportamento Então esse é o nosso trabalho no dia a dia, depois da intervenção O fato da pessoa que está sofrendo o bullying Contar aos pais E os pais encararem isso como uma forma de dizer Ah, você está fazendo um drama Isso Quando a pessoa tem com seus pais e você está fazendo um drama Outro, você está querendo chamar a pessoa Quais são as suas circunstâncias dessas cidades? Quando a gente fala para os pais Eles não escutam E aí eu vou falar agora Como psicóloga da escola Porque assim, já me deparei com algumas situações dessa natureza E aí eu quero reforçar Se acontecer algo dessa forma Procurem, assim, alguém na escola que vocês confiem Procurem o profissional que vocês confiem Mas não deixem de falar Tem ainda a caixa do desabafo Mais uma forma de dizer o que está acontecendo É ver e colocar o desabafo em vocês Porque muitas vezes quando nós não conseguimos expressar com palavras Muita gente consegue por escrito A caixa do desabafo é exatamente para que Essas intervenções que nós fazemos com psicólogos Com pessoas que têm condições de nos dar E dar para eles explicações Tirarem dúvidas Mas que eles tenham uma ferramenta Em que eles possam sim Colocar o seu sofrimento Porque como nós vimos Tem muitos adolescentes Que eles não têm coragem de falar com ninguém Nem mesmo com os pais Então eles muitas vezes vão ficando introspectivos E aí é onde está É a nossa maior preocupação Porque aquela criança Aquele jovem Aquele adolescente Que sofre E não tem coragem De conversar com ninguém Então esse sofrimento Vai seguir ao longo da vida dele Ele poderá se tornar um adulto Cheio de problemas Inclusive com depressão E isso é o que nós queremos Principalmente combater Por isso a caixa do desabafo Então essa caixa Ela tem o objetivo Exclusivo no trato do bullying O segundo momento da palestra Foi com os estudantes do ensino médio Com os adolescentes Foi tratado o bullying E a inclusão Em uma linguagem Bem no perfil da idade deles No enfrentamento ao bullying Todos têm um papel importante Família Escola E aluno Eu sou Maria Clara Do segundo ano do B E eu queria dizer que Não adianta A gente ter uma base Aqui na escola Porque a gente tem Todos os anos Como você fala A gente tem esse apoio Da escola Sobre o bullying E tudo mais Mas muita gente Vem aqui pra escola E sofre Isso E também Na minha casa Não é só aqui na escola Então Que a gente precisa ter um apoio em casa E não só aqui E que essa palestra Não deveria ser só pra gente Se preocupar com a gente também Pra nossa família E pra ter uma certa conscientização Sobre o que a gente passa Não só em casa Mas também na escola Às vezes a gente chega na escola super triste Já vem e acontece Nesse caso Aqui na escola Já vem em casa triste E um caso que aconteceu em casa também E isso só alimenta a gente A ficar mais ruim Mais triste Uma palestra como essa Realmente ela precisa ser expandida Aos pais A gente geralmente Quer cuidar do bullying Com aqueles que estão praticando No momento E esse mais o apoio da família É bastante importante Até porque a gente está vivendo Um período de transição Duas gerações Pai e filho Onde uma não acredita que O bullying acontece E a outra Sofre o bullying É importantíssimo Que uma conversa sobre bullying Se estenda à paz Pra gente poder É tratar esse assunto Não somente Em um meio Mas em todos os níveis Da escola Até porque a escola é feita Com professores Direção Alunos E pais E família Diariamente Temos que falar Sobre bullying E aí Essas intervenções Que já são Práticas da escola Elas estão acontecendo Agora No mês de março Mas em outros meses A gente fará Naturalmente Outras intervenções Já com outras dinâmicas Já fazendo mesa redonda Com eles E aí A cada intervenção dessa O objetivo maior É fazer com que eles Se expressem Com que eles falem Com que eles coloquem O olhar Como ele está vendo Tudo isso E também Partindo deles Também Ajudas Porque de repente Eu estou fora Eu acho que isso vai ser o melhor E de repente Ele que está dentro Diz Não Eu acho que é melhor Assim Então Dessa forma Com o diálogo Com eles Com a família É o combate diário Que a gente Como educador Fará O nosso trabalho O bullying É um tema Sempre importante De ser discutido No ambiente escolar Por isso Esse ano Um momento de conversa E orientações Entrou oficialmente Para o calendário De atividades pedagógicas Do colégio Por hoje é só Mas você já sabe O nosso encontro É toda semana Aqui na TV Sol Para rever o programa E as reportagens É só acessar As nossas redes sociais Que já está tudo lá No Facebook E no Youtube Obrigada pela companhia E até o nosso próximo encontro Tchau